Anteriormente eu disse, Deus nunca envia um homem ao inferno. As pessoas escolhem esse lugar. Abri o meu coração, eu quero ver Ti. Eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. Abri o meu coração, eu quero ver Ti. Eu quero ver Ti. Sua decisão. Deus fez você e te ama. Nunca houve outro como você. Abri o meu coração, Pai. Abri o meu coração, eu quero ver Ti. Eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. Abri o meu coração, eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. Abri o meu coração, Pai. Eu quero ver Ti. Eu quero ver Ti. Eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. Abri o meu coração, eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. Eu quero ver Ti. Abri o meu coração, Pai. 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 O pecado me roubou Só tu és santo, santo, santo Tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero ver-te Ai, o meu coração, Pai Ai, o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ser de mim Ai, o meu coração, Pai Ai, o meu coração Eu quero ver-te Eu quero ser de mim Vai, o meu coração, Pai Vai, o meu coração Eu quero ser de mim Eu quero ser de mim Eu quero ver-te Vai, o meu coração, Pai Vai, o meu coração Eu quero ser de mim Eu quero ser de mim Eu quero ver-te Ser minha vida, ó Deus de poder Eu nunca perdi a visão do Teu ser Se é noite ou dia, Tu és minha luz Tua presença, meus braços, ó Deus Eu quero ver Ti Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus